Acontecerá no Parque de Exposições de Rondinha, Rio Grande do Sul, de dois a quatro de junho, a Ronde Leite dois mil e dezessete. Seminário Regional do Leite Cotrizal, Concurso Municipal da Novilha e do Jovem Puxador, Palestra sobre Suíno Cultura, Mateada Cultural, Feira de Exposições. E dia quatro de junho, no encerramento da Ronde Leite, às dezessete e trinta, Show com o cantor Mano Lima, com cobertura do programa Canta Sul e presença Tizimar Brasil. Realização CICAR, apoio Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e EMATER. Patrocínio CICRED, região da produção. Parceria com o Sesc Carazinho.